Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do tutorial do blog techwhite.net Eu me chamo Adailton E hoje eu vou mostrar a vocês alguns recursos importantes do Windows 8.1 Pro Preview Os recursos que eu irei mostrar hoje são os seguintes Como colocar o plano de fundo da área de trabalho na interface metro Ou seja, como colocar o plano de fundo na área de trabalho nessa interface aqui Ok? Na tela iniciar No caso aqui, o plano de fundo aqui tem esse plano de fundo azul Com as nuvens E eu quero que fique o mesmo plano de fundo aqui da área de trabalho Inclusive, trocando automaticamente Como aqui o plano de fundo da área de trabalho troca, ok? Outro recurso é o seguinte Eu vejo que muitos usuários Têm aí Ainda dúvidas, né? Tinha mania de usar o menu Iniciar para algumas coisas E sentem falta desses recursos no Windows 8 E um desses recursos É que o menu Iniciar Ele mostrava a lista dos aplicativos mais usados Então, eu irei mostrar como vocês podem fazer isso no Windows 8.1 Pro Preview De uma forma fácil, né? Que você só vai precisar clicar aqui no menu Iniciar E ele já vai abrir aqui A lista dos aplicativos mais usados Por vocês, ok? Outra opção interessante também Outro recurso interessante do Windows 8.1 É o recurso de você inicializar o Windows já no modo da área de trabalho Ou seja No Windows 8, toda vez que iniciamos ele Ele sempre abre primeiro essa tela aqui Que está sendo mostrada agora Mas no Windows 8.1 Ou Windows Blue Como vocês preferirem Temos a opção de iniciar diretamente nessa tela aqui Que é a tela da área de trabalho, ok? Eu vou mostrar como vocês podem estar fazendo isso Então Vamos lá, né? Vamos começar aqui primeiro Com a área de trabalho Como botar o plano de fundo na área de trabalho Aqui no plano de fundo da interface Metro Coisa simples Vamos lá É só clicar com o botão direito do mouse aqui Na barra de tarefas Vamos na opção propriedades Vai abrir essa janela aqui Vamos na Aba navegação E vamos Usar aqui Durante o nosso Video tutorial todo Essas opções aqui, ok? Tela inicial aqui A que ele se refere É essa tela aqui A interface Metro É a tela inicial A que ele se refere ali Naquela janela, ok? Então tudo que a gente mexer aqui Vai estar relacionado com Essa janela da interface Metro Então vamos lá O que queremos agora É o plano de fundo, certo? Então vamos marcar essa opção aqui E mostrar a tela de fundo Da área de trabalho Na tela inicial Vamos dar a aplicar Ok E vamos fazer o teste aqui Para ver se funcionou Clicando aqui em iniciar Vocês podem ver que A transição se dá De uma forma até melhor Você não Tem a sensação mais De estar Usando duas telas diferentes Parece tudo fazer parte Do mesmo conjunto, ok? Uma coisa mais Uma transição mais Mais bonita E como vocês puderam perceber aí O plano de fundo Ele troca automaticamente Tanto na área de trabalho Quanto na interface Metro Totalmente sincronizado, ok? Então vamos lá Agora aqui Eu vou trocar novamente De plano Para vocês verem melhor Olha lá Trocar Tá vendo? E ele troca automaticamente Ok? Então vamos lá Agora aqui Vamos ao nosso segundo Tutorial aqui Nosso segundo Recurso Que é A lista dos aplicativos Mais usados De uma forma fácil Bem Temos algumas formas A primeira forma é a seguinte Você clica no menu iniciar Sequinha pra baixo Aqui tem a lista Dos seus aplicativos, ok? Todos os seus aplicativos Geralmente ele vem assim Por nome Todos os seus aplicativos Instalados no computador Aqui é como você deseja Classificar esses aplicativos Então temos aqui Data de instalação Categoria Jogos Produtividade E tal E por mais usados Ou seja Aqui a lista Dos nossos aplicativos Mais usados No meu caso aqui Google Chrome Media Player Classic Skype para a área de trabalho Torrent O bloco de notas E o Mozilla Firefox, ok? Esses são os meus principais Aplicativos mais usados Aqui os aplicativos De uso moderado A área de trabalho Explorador de arquivos Minha e o Donas da Bola Ok? Então aqui É a lista Dos meus aplicativos Mais usados Claro que aqui Mostra todos Os meus aplicativos Instalados Agora ordenando Ou seja Classificando Pela lista Dos mais usados Dos mais usados Aos menos usados Ou seja Eu nunca usei Esse Zero Assumption Recovery Aqui por exemplo Se usei Faz séculos Ok? Só que aí Vocês podem dizer Pra mim Pô Dalton Mas dá muito trabalho Eu chegar aí Eu tenho que Clicar no menu Iniciar Vamos lá Eu passo de novo Clicar no menu Iniciar Clicar na setinha Pra baixo Pra poder chegar Isso se não tiver Classificado por nome Se tiver classificado por nome Eu ainda tenho que trocar Pra classificar Por mais usados Não se preocupem Vou mostrar a vocês Aqui uma forma fácil De fazer isso Que é Essa aqui Botão direito do mouse Barra de tarefas Novamente Propriedades Vamos novamente Naquela aba De navegação E vamos marcar A seguinte opção Mostrar automaticamente O modo de exibição De aplicativos Quando eu entrar Na tela inicial O que é que isso vai fazer? Toda vez que eu entrar Na tela inicial Ou seja Na interface metro Ele sempre vai exibir Aquela tela de exibição Dos aplicativos Ok? Listando todos Os meus aplicativos Aí Quando eu clico Ele abre a lista Dos aplicativos Mais usados Se eu por acaso Não quiser ver Os mais usados Quiser ver sempre Por categoria Eu clicando aqui Vai ter sempre Os arquivos Por categoria Ok? Acho interessante Também Deixar marcada Essa opção aqui Pesquisar em tudo E não apenas Em meus aplicativos Quando eu pesquisar No modo de exibição De aplicativos Então Essas duas opções Aí marcadas Clicando aqui Podemos usar também A tecla Windows Aquela tecla Do teclado Que tem o logotipo Do Windows E clicando nela Podemos trocar aqui Área de trabalho Interface metro Listas dos aplicativos Mais usados Área de trabalho Listas dos aplicativos Mais usados Porém A depender do aplicativo Que a gente Aplicativo Que a gente esteja Executando Ou Asta Enfim Posso ser que Ao apertar A tecla Windows Ele não vai Diretamente Para aqui Mas é só Apertar aqui Propriedades Novamente Navegação E marcar Essa opção aqui Sempre mostrar A tela inicial Na minha exibição Principal Quando eu pressionar A tecla Do logotipo Do Windows Aplicar Ok E agora Toda vez que eu apertar A tecla Windows Ele vai Me dar A lista Dos aplicativos Mais usados Ok? Antes de mostrar Aqui A última opção Que é Iniciar O Windows No modo Da área De trabalho Eu queria Mostrar aqui Outra coisa Que mudou No Windows Ah sim Vamos supor Aqui que vocês Queiram voltar Vocês queiram Manter Esse recurso Aqui De listar Os aplicativos Mais usados Só que Você queira Abrir algum Aplicativo Lá Na interface Metro É só clicar Setinha pra cima Ok? Estamos aqui De volta Em interface Metro Podendo aqui Escolher nossos Aplicativos E eu quero E eu quero mostrar A vocês Aqui que o Windows 8 Ele mudou Aqui O Windows 8.1 Não mudou Ser significativo Aqui na loja Fechar Ela e abrir De novo Aqui Não mudou Ser significativo Aqui na loja Aqui de cara Aqui de cara Já podemos perceber A mudança O layout O design Da loja Foi totalmente Remodelado Agora O aplicativo Nesse computador Nesse computador No caso A última atualização Foi 26 Do Cg 2013 Mostra aqui Se ele está instalado A classificação Que você deu Para o aplicativo Em caso Uma estrela 2, 3, 4 Ou 5 estrelas Se você deu Alguma avaliação Ou seja Se você escrever Alguma avaliação Sobre o aplicativo Aparecerá aqui Como não foi escrita Nenhum Ele dá a opção De escrever Aqui As screenshots Do aplicativo Ao clicar aqui De forma mais interativa Mais intuitiva Aqui Podemos usar também As setinhas aqui Para ver os screenshots Do arquivo Do arquivo Que é do aplicativo Por quem foi publicado Quem foi o autor Qual a categoria O tamanho Do aplicativo A classificação Caso a classificação Etária E aqui Mais detalhes Aqui A classificação Média do aplicativo Ou seja Eu tenho aqui Um total de 3 classificações 5 estrelas Ou seja 3 usuários Classificaram a pessoa Do aplicativo Com 5 estrelas Ok Então a classificação Média 5 Aqui apareceria as avaliações Mas como não tem nenhuma Então não aparece Mais detalhes do aplicativo Aqui No caso Agora aqui Mais No caso Questão de configuração Questão de recursos Diz que o aplicativo Tem permissão Para usar conexão Com a internet Os processadores Que são compatíveis Com aquele aplicativo Temos o X86 Que é o 32 bits O X64 64 bits O ARM O ARM Que é O processador De tablets Ok Não é processador De Windows fones Ok De Windows fones Ok galera A ARM É o processador De tablets Ou seja Esse aplicativo Ele roda Tanto na versão 32 bits Do Windows Quanto na versão 64 bits Quanto na versão Para tablet Que é a versão A versão RTM Aqui o site Do aplicativo O suporte Termos adicionais E uma coisa Que eu achei Bastante interessante Que agora Você pode ver aqui Quais aplicativos Aquele usuário Já desenvolveu Clicando aqui Tem a lista De todos os aplicativos Já desenvolvidos Por esse usuário Nesse caso aqui Eu Os dois aplicativos Que eu desenvolvi O aplicativo De site O aplicativo Super básico Meu primeiro aplicativo Fiz quando estava Aprendendo a desenvolver É o aplicativo Estático Vou dar uma picada Nele aqui Naqueles screenshots Dele O aplicativo Sobre uma série Que eu assisto O aplicativo Super básico Eu fiz ele Para o app day É E o aplicativo Do Dona Está bom O aplicativo Mais avançado Bastante Personalizado Que capta dados Do site Do site Das donas Da bola Ok Ele puxa Os dados Dele Tudo que ele exibe Aqui Ele puxa Do site No caso Tudo que ele exibe De conteúdo As postagens Diferentemente Do aplicativo De site Do aplicativo Estático Ok Mas isso Fica Para uma próxima Explicação Então é isso Aí Aqui Temos a loja Mudou bastante A loja Do Windows Ficou muito Muito legal Bem mais Interativa Aqui Temos a lista Dos melhores Aplicativos Grátis Os melhores Aplicativos Pagos Ok Se você clicar Aqui Os melhores Grátis Ele vai exibir A lista Dos melhores Aplicativos Grátis São mil Aplicativos De uma forma Muito Mas Muito Mais Interativa Até o Instagram Nem sabia Que tinha o Instagram Para o Windows 8 Não chegou No Windows Phone Mas já tem No Windows 8 Quem sabe Não seja Um sinal Que está chegando No Windows Phone Então é isso Vamos agora Aqui A nossa Última Passo Que é Iniciar O Windows No modo Área de Trabalho Ok Clica aqui Com o botão direito Na barra de tarefas Na opção Propriedades Vamos aqui Novamente Na aba Navegação E marca Essa opção Ir para Área de Trabalho E não Para a tela inicial Quando eu entrar Vamos aplicar Ok E na próxima vez Que reiniciarmos O computador Ele já Iniciará Na tela Da área De trabalho Ele não Passará mais Por essa tela Ou Por essa tela Aqui Ele já Iniciará Nessa tela Aqui Ok Antes de terminar Eu queria Frisar para vocês Aqui uma coisa Importante Que eu vejo Muita gente Reclamando Que quando você Instala Deixa eu achar O plano de fundo Certo aqui Que fica melhor Quando você instala O Windows 8.1 Pro Preview Ele fica com Essa marca D'água 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 Cópia de avaliação Bells 9431 Ok Não liguem Para isso Aqui Isso aqui Só está dizendo Que você está usando A versão de teste Do aplicativo Ou seja A cópia de avaliação Nesse caso Aqui Que é o Windows 8.1 Pro Preview Ou seja A versão de teste A versão beta Não está dizendo Que seu Windows É falso Não está dizendo Que seu Windows Não passou na validação De nada do tipo Então Se preocupe Em isso aqui Vamos dar aqui Windows Pause Break E vamos nos preocupar Isso aqui Ativação do Windows Deu aqui Que seu Windows Está ativado Pode ficar tranquilo Se seu Windows Está ativado Aqui Ele não 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 é falso Não vai dar Como falso Ok Então Pode ficar tranquilo Você continuará Recebendo as atualizações Normalmente Essa marca d'água Aqui Ela só Como eu disse Ela só mostra Que você tem Uma versão de teste De um determinado Sistema operacional Mostra que você Ou é um developer Ou você é Um curioso Ou você é Alguém da área De TI Ou seja Alguém que está Sempre à frente Dos demais Sempre em busca De novas tecnologias Buscando aprender mais Buscando conhecer Novos sistemas Antes deles serem lançados Agora claro Como toda versão beta Pode conter bug No sistema operacional É coisa normal Isso aí Mas que Com certeza Na versão final Será consertado Ok Inclusive Essa marca d'água Na versão final Do Windows 8.1 Que vai ser lançada No final do ano Ela sumirá Com certeza Isso aí eu posso garantir A vocês O Windows 8.1 Ele muito provavelmente Deve vir aí Como uma atualização Do Windows Update Não sei se vai vir Com uma atualização Obrigatória Recomendado Ou opcional Ainda não sei Desse detalhe aí Só esperando Pra ver Mas possa ser também Que exija Alguns recursos Extras do sistema Para instalar Essa atualização aí Posso ser que nem Todos os computadores Rodem ela Ok Bem é isso aí Espero que vocês tenham Aprendido aí Esse tutorial Que tenha servido Pra Pra muitos aí Que estavam em dúvida De como Inicializar o Windows No modo da área de trabalho Então nossa Essa lista dos aplicativos Mais usados Espero ter ajudado aí Até a próxima Não deixem de acessar O blog do TechWhite www.techwhite.net Se puder Siga a gente Também no Twitter É o Arroba TechWhite A página do Facebook Vai ser colocada Na descrição Do vídeo No YouTube É Eu não lembro Agora de qual Como estamos começando Ainda não temos Uma página personalizada Não temos Usuários Suficientes ainda Pra poder criar Uma página personalizada No Facebook No endereço Personalizado No caso Então é isso aí Siga a gente No Twitter Arroba TechWhite Acesse o nosso blog Curta aí O vídeo Compartilha aí Se tiver Sugestões aí De outras Videoaulas Outros Video Tutoriais É só pedir Nos comentários Dúvidas também Podem deixar lá Que será respondido Ok A equipe A equipe TechWhite Agradece A atenção De vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau